Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Cooper Colored e hoje eu tô trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês. Hoje eu vou ensinar a como baixar e instalar o Dropbox, sem vírus ou malware. E pra isso eu vou usar o site www.ninit.com, um site muito bom, vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo, tá galera? É só clicar lá e você vai ser redirecionado diretamente pra essa página. Ao cair nessa página aqui do Ninit, você vai vir em Online Storage, tá vendo aqui, ó? E vai ticar, vai clicar no botãozinho aqui no Dropbox, certo? Vamos em Get Installer, procura aí Online Storage, Dropbox, clica, Get Installer. Olha, ele vai começar o setup aqui, tá vendo, ó? Da instalação do Ninit. Caso você nunca tenha baixado nada no Ninit, vai ter um botão verde aqui, ó, no Download. Você clica nele e instala o instalador do Ninit. É um segundinho, é super rápido, só eu dar uns cliques aí que ele vai num minutinho. É dois cliques, acho. É um pá e aceito. Se você já instalou alguma coisa no Ninit, ele vai aparecer o setup dele aqui ou aqui, depende do navegador. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, depende do que você estiver usando, tá galera? Bom, clica no setup. Eu tô usando o Chrome, no caso, tá? Ele vai preparar o setup aqui agora, ó. Agora vai aparecer no seu computador, se você deseja permitir que o programa seguir e faça alterações neste computador. Você vai colocar que sim, tá galera? Aqui no vídeo não tá aparecendo, mas aí vai aparecer. Clica no sim. Agora ele começa, ó. Ele vai fazer o download do programa. Agora, a partir de agora, é tudo sozinho. Ele faz o download e instala o programa de uma vez. Sem vírus, sem malwares, uma beleza. Você não tem aquele risco de você ficar dando ok, ok, sim, aceito, não aceito. Geralmente nos sites da internet, é nessa hora que você acaba instalando programas que você não quer instalar. Porque tem um monte de balãozinho em inglês ali pra você ticar, desticar, sabe? Te desclicar, no caso, não clicar nele, né? E aí você acaba baixando só coisa que você não quer baixar além do programa que você tá baixando. Aqui não tem esse perigo. Você vai baixar só, por exemplo, se você quer o Dropbox, você vai baixar só o Dropbox, tá galera? Lembrando mais uma vez. O site do Ninete aqui tá embaixo do vídeo aqui, tá? Só clicar lá. Eu vou cortar aqui o download, o vídeo, o tempo de download. Aí eu volto quando estiver instalando e falo quanto tempo demorou o download. Apesar que tá indo bem rápido aqui, vocês tão vendo, né? Eu já volto. Voltando aqui com o vídeo, ó. Ele já acabou o download e automaticamente começou a instalar o Dropbox. Agora a gente tem que esperar acabar a instalação e pronto. Não precisei clicar em nada, tá galera? Eu só parei o vídeo pra não ficar demorando muito, deixar o vídeo muito longo. O download demorou mais ou menos um minuto e meio. Muito rápido. Agora a gente só tem que esperar a instalação. Aproveitar a oportunidade aqui e pedir pra vocês, por gentileza, se gostaram da dica, se gostaram do vídeo, dá aquele joinha pra ajudar o meu trabalho. Se você tem amigos aí que precisam baixar programas, indiquem meus vídeos ou ensinem a eles como baixar. Pra não entrar vírus, cara. Tá entrando muito vírus, muito mal isso. Quando a gente baixa coisa na internet aí sem saber da onde tá baixando. Por enquanto, pelo menos, o site do Linux é o mais seguro que eu conheço. Além de ser o mais prático. E o download mais rápido que eu conheço também. É muito rápido, cara. Vale muito a pena. Bom, vou esperar, vou cortar o vídeo de novo. Esperar acabar a instalação do Dropbox, tá? Pra gente não perder, deixar o vídeo muito longo. Eu já volto. Prontinho, voltando aqui com o vídeo. Acabou a instalação do nosso Dropbox pelo Linux, né galera? Foi muito rápido também, demorou uns dois minutos pra instalar. De download mais instalação, foram três minutos e meio. E pronto. Você baixou, instalou, sem vírus, sem malwares, com dois, três cliques. Super rápido e fácil. O programa Dropbox. Programa bom pra guardar arquivos em nuvem, fotos, imagens. É bem legal. Certo? Se gostaram do vídeo, por favor, deixa aquele joinha, aquele like bacana pra ajudar o meu trabalho. Se são novos aqui, se inscrevam aqui no canal, inscrevam-se aqui no canal. Tô sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais.